Ah, caraca, já tô longe de casa. Ai, será que eu vou conseguir encontrar aquelas abóboras pra fazer ojo da junta? Ah, não sei, não sei. Tá, eu fui onde que tava, eu lembrei que eu vi a plantação de abóbora. Acho que tava pra lá ou pra lá. Ai, eu tô muito desgastado, minha coluna dói. Ah, eu só tenho pra fazer esse tipo de coisa. Pegar abóbora, ai que eu vou abrir. Tá, eu preciso de alguma coisa. Eu esqueci de trazer a minha peixeira pra cortar a abóbora. Ah, eu vou pra cá. Essas vacas. Quem tá cuidando essas vacas? Vai acabar morrendo essas vacas aqui de fome. De fome não, porque tem batas pra elas comer. Ah, cara. Ai, uma caninha de vaca. Agora ia cair bem, né? Tá, eu vou... Abóbora, abóbora. Onde que estavam as abóboras? Eu quero ir mais sopa de abóbora. Tô doido, mais sopia de abóbora. Bem quentinho na minha casa. Ah, tá. Acho que era pra cá. Oh, mimosa. Oh, mimosa. Oh, prazer. Prazer. Eu sou vovô. Pode me chamar de vovô, mimosa. Ah, que você... Pelo menos eu tenho alguém pra conversar aqui, né, mimosa? Ah, que bom que você tá me dando atenção. Né? Oh, mimosa. Não vem a cara pra mim, não, cara? Oxi. Tá, mas eu vou papar dela, né? Aí eu sou ruim. Tá, aqui eu me lembro se eu tô tão sujando. A abóbora era pra aquele lado lá. O lado da lua. A lua tá pra lá. Eu sou, eu já vivo muito tempo no meio do nada. Então eu lembro dessas coisas. Tá, acho que era mais ou menos isso aqui pra cima. Pera aí. Ai, pera aí que é minha coluna. Ah, eu vou subir. Pera aí. Ah, ah. Vai, vai. Ah, tá, acho que era quebrado. Ah. O que é aquilo ali? É uma criança. Alguém mandou essa criança aqui. Ah, caraca. Ah, um bebezinho. Ah, meu Deus. Alô. Tem alguém aqui. Quer ser uma criança aqui. Ah, o que eu vou fazer? Deixa eu ver essa criança. Como apareceu aqui. Do nada. Nossa. E agora? Será que eu devo levar ela também a casa? Mas não que tem. Pai, mãe. E vou achar que eu sequestrei a criança. Mas eu tô fofinha. Olha isso. Ah, esses olhos. E os dois mais estranhos. Mas tudo bem. Ah. Ah, eu acho que eu vou me levar pra casa, sim. É. Outra, assim. 79? 69? É. Ah, cara. Acho que ainda não fala, não. Então é melhor levar pra minha casa do que estar sem roupa. A minha ficou com uma roupinha. Não, você ainda vai ficar arrefeado, né? Eu sou uma boa, por favor. Vem, vou te levar pra casa. Ah, ainda bem que eu te trouxe pra casa, né, meu? Meu abrinho. Tá de noite, tá? Tá um friozinho. Eu ainda vou arrumar uma roupinha bem quentinha pra você, tá bom? Ah. Eu sou uma muito bonzinha. Mas espero que você não tenha paz, porque senão eu tô ferrado. Ah, tá. É, mas o que ele come? Eu nunca cuidei de uma criança na minha vida. Será que ele come sopa? Sopa de abóbora? Eu acho que eu vou fazer uma sopinha de abóbora pra ele. Ela vindo pra casa, eu encontrei aquelas abóboras. Então, eu posso fazer uma sopinha bem quentinha pra você, tá bom? Que é... Qual que é o nome? Eu não sei o nome dele ainda. Eu preciso pensar no nome. Tá, mas agora não. Deixe isso pra mais tarde, né? Ah, cara. Tá chovendo. Tá chovendo muito. Ih. Ah, caraca. Espero que não gotere. Tá. Eu preciso arrumar um lugarzinho pra você dormir. Um lugarzinho bem quentinho, tá bom? Tá. Ah, cara. Sei lá. Você tem cara que vai ser uma pessoa muito importante. Tá, legal. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, tá bom? Onde você vai dormir. Tá. Acho que você vai dormir na cama junto com o vovô aqui. Pera aí. Se eu for vir aqui, tá pertinho. Eu vou ver se tem roupinha aqui pra você. Tá bem. E aí, vai dar ruim. Mas a gente dá um jeito. Porque eu não tenho roupinha ali pra você não, tá? Mas, é... Você não fala, né? Acho que é como se eu estivesse falando aqui com a parede. Mas pra mim eu nunca tenho uma companhia. E vou te ensinar tudo o que eu sei, tá bom? Um dia. Um dia. Ai, ai. Olha só essa vaquinha. Vem cá. E aí. Nossa, eu tô ficando cada dia mais forte. Yeah. Ó. Tem até uns bifão. Ah. E... 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 Ah. Ah, ela tá fugindo. Ah. Eu tô ficando cada dia mais forte. Olha só. E agora eu consigo dar meu super pulinho. Ai, ai. Só lembrar que antes eu não conseguia fazer nada aqui nesse mundo. Agora eu já consigo fazer tudo. Graças ao meu vovô. Ai, ai. Que eu considero como o meu pai, né? Isso sim. Yeah. Olha só. Olha que eu tenho que vim cá, vaca. Ó. Ah. Ah. Ah, vim cá. Hum. Pronto. Aí de novo. Vim cá. Vim cá outra. Nossa, vai ter até a janta lá pra casa, ó. Já aproveita. Já fica isso. Ah, meu vovô depois. Aí sim ele vai ver que eu sou uma pessoa que realmente faz as coisas aqui em casa. Que... Que eu ajudo em tudo também. Ai, ai. Cadê esse meu filho? Ah, meu Deus. Acho que ele tá me procurando, hein? Oi, vovô. Oh, meu gatinho. Vou não, né, pai? Ah, sei lá. O que é que eu sou? Vai. Você é meu filho, meu gatinho. Que eu te criei, né? Eu te criei. É. Mas peraí. Olha, você já viu que eu tô ficando forte? Mesmo você tá com uma mudança muito radical. Olha só. Ó, tá vendo que eu consigo já dar um pulão, ó. Ah. Já. Você tá ficando bem forte. Bem forte, meu filho. Tá, mas eu ainda não... Vem, vem, vem comer. Eu fiz um... Mas você ainda não me ensinou aquele negócio de voar. Aquele negócio de... Que... É que? Que fala... Que é que o... Sei lá, aqui. Que aí? É, esse negócio aí você ainda não me ensinou. Ah, eu vou ensinar, mas eu tenho certeza que você vai precisar de uma coisa muito legal que eu guardei pra você. O que? É, o nome dela é Nimbus. Mas você pode chamar ela de... Eu não tenho certeza que você vai subir você. É? É? Então... É, quando você pode... Quer dizer que é você que vai me treinar? Eu vou te treinar um pouco, mas eu conheço muita gente que também pode te treinar. É? Então... Tá. Vai, deixa eu ver essa nuvem aí, vai. Tá, só é subir, é? Ah, tenta. Ah... Não vai. Não tem que esse cara que usa isso também. Eita! Ai... Ah... Cuidado. Pera... Ah... Aê! Ai... Cuidado. 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 Peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Olha só. O que? Não é isso aqui que sempre procuram? Sim. É uma esfera. Eu encontrei uma esfera do dragão. Ou foi você que colocou aqui? Ou foi você que colocou aqui? É... Eu vou para o meu caso. Ah, não. Isso quer dizer que você colocou isso aqui só para me enganar. Ah, isso é que você... Quero te incentivar. Eu quero te incentivar. Ah, toma isso. Vai, vai. Eu não quero saber não. Ai, cara. Tá bom, gente. Tá, eu quero aprender a usar meu key. Você nunca me ensinou isso. Só fica enrolando, enrolando. Olha, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar isso hoje. Ó. Feche os olhos. Se concentra. Concentra toda a sua energia e volta no seu corpo. Tá. Indire essa energia e te fortalecendo. Ai. Isso aí é outro negócio aqui. Isso aí é outro que não. Meu Deus. O que que eu criei? Você criou eu. Fica de novo. Fica de novo. Fica de novo. Ai, meu Deus. Pera aí. Eu acho que você... Você está me iludindo, hein? Vou mais. Eu vou olhar para a flor e vou me concentrar. Eu vou me concentrar. Compreendo a sua força. Ih. Eita, saiu o fogo. O que é isso? Eita. Carregando o seu key. Então, eu consegui? Sim, parabéns. Ah, mas é só isso? Eu não estou fora não. Eu não vi diferença. É isso. Quando você tiver batalha e estiver fraco, você pode usar isso para te cortar assim. Vai parar o seu key. Eu estou ficando errado. Eita. Está ficando mais foda esse negócio ao meu redor. Olha o super pulo que eu acabei dando. Pois sim. Mas quando você faz isso, você gasta pouco do seu key. Nossa. Não faz isso comigo não. Estou bem, viagem. Caraca, isso aqui é muito da hora. Eu nunca imaginei que isso ia ser um... Isso aí é um... Batia? Oi. Atrás. Ah, tá. Vou. Olha. Ah. Caraca, peraí. Eu acho que eu consegui fazer uma coisa legal. Tia, você vai se machucar, gente. Olha o que bate. Caraca. É isso aí. Uou. Não, peraí. O que? Eu não consegui. Caraca, isso aqui é muito da hora. Ah, se ele não sobe mais o pegado, você está tão impedido de subir aqui, meu tio. Mas você não tem como subir lá embaixo, então eu só posso subir lá em cima. Ah, eu sei. Ah, não estou de grato de... Ah, não posso usar o que as coisas que eu aprendi, ah. Não, para que eu me ensinou então, se eu não posso usar? Eu sou velho, agora você não pode sair mais. Ah. Ah, não. Vem pra casa, vem comigo. Vem comigo. Ah, caiu, velho. Quando eu aprendo a usar meu ki, aí começa a chover. Ah, é cada coisa, hein. Ah. Ah. E por que você quer ir pra mesa? É isso aí, tia. Pega o papo lá pra mim. Eu não. Fica aí. Eu vou sentar aqui e pensar na vida. Ah. 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 Ah, meu netinho. Ah, acho que tinha que pegar minhas coisas. Ah, meu netinho. Você vai ser o grande guerreiro. Ah, tá na hora de eu ir embora. De eu seguir a minha vida. Meu, eu tenho coisas, planos pra fazer. Tá na hora de meu netinho, o Jati, ser treinado por alguém que sabe o que tá fazendo. Alguém que é meu amigo. Ele é meio chato. Meio louco. Mas, ele não tá bem. Ele é muito sergente e muito forte. Ele vai ensinar tudo o que ele sabe pro Jati. Ah, tá legal. Eu vou escrever um bilhete aqui pra ele. Ah. Tá bom. Acho que isso tá bom. Vou colocar aqui pra ele. Que eu quero que eles lê. Ah. Adeus. Nossa, minhas costas. Dividir essa cama com o vovô tá complicado, hein. Ai, ai. Então, cada dia, eu tô crescendo, né. Eu acho que é por causa disso. Ai, ai, ai. Aqui tem comida. Tá, mas eu quero ver o vovô antes, né. Cadê ele? Era pra ele estar por aqui, não era? Sempre, toda manhã, ele tá aqui na frente. Ah. Será que ele tá ali perto dessa torre? Que ele nunca falou o que era pra mim. Ah, eu vou lá, filho. Vai que ele tá por aqui, sei lá. Lavando as pés. Porque tomar banho que é bom, nada, né. Ai, ai. Tá. Ele não tá por aqui, não. Ué. Ele não me falou nada de... De sei lá, de viajar. De ir pra longe daqui. Simplesmente, ele falou que ia ficar por aqui. Bom, pelo que eu saio, eu ia ia. Ué, sempre ele tá por aqui, mas hoje ele não tá. Ah, sim, lá. Talvez ele foi caçar alguma coisa, pegar algum peixe por aí. Alguma coisa que sei lá, né. Pra... Pra gente comer, sei lá. Deve estar pensando em fazer isso mesmo. Ai, ai. Tem que ser meu vô, né. Todo aventureiro, sempre... Ué. O que é isso? O que é esse... Baú, essa caixa aqui? Hum, é. Eu não lembro de ter visto isso aqui agora. Ah, também nem eu li, né. Já fui direto na comida, como sempre. Tá, mas... Tem um livro. Hum, rapaz. Tô até com medo de ler esse negócio aqui. Mas tá. Eu vou ler. Olá. Tive que seguir minha vida e deixar você seguir a sua. A melhor coisa que fiz na minha vida foi... Ter te encontrado. E hoje decidi que você merece ser treinado por alguém... Que sabe o que está fazendo. Abraços. Vovô. Não. Não, isso deve ser um pesadelo. O vovô... O vovô foi embora. E ele me deixou... Aqui. Pra ser treinado com alguém. Não. Não, não. Isso deve ser uma trollagem dele. Deve ser uma brincadeirinha dele. Ele que tá brincando com alguma coisa. Sério. Ah. Não, não. Pera. Deixa eu carregar meu ki aqui pra me tentar pular e tentar encontrá-lo. Ah. Ah. Pera. Ah. 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 Caraca. Ele não tá por aqui. Ah. Pera. Ah. 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 Eu preciso encontrá-lo. Mas por aqui ele não tá. E peraí. Pra seguir alguém pra me treinar. Mas quem vai me treinar? Não. Ele que ia me treinar. Ele que falou que ia me ajudar com tudo. Ele me ajudou a aprender o meu ki. E agora ele... Ele sumiu. Não. Não. Isso deve ser brincadeira dele. Não. Não tá acontecendo nada disso. Ai. Caraca. Deve ser aqui. Deve ser aqui. Tá. Oh. Você é o Neto? Neto do vovô? Neto não. Eu sou o Jotinha. Né. Né. É isso mesmo. Ele me falou. Gente. Eu não sei o nome. Eu não sei o nome. Matinha. Prazer. Eu sou o Kami. Kami? Mas peraí. Quem é você? Eu sou amigo do... Seu amor. Seu amor. Entendeu? Seu amor. Peraí. Então... Eu vou te treinar a partir de hoje. O que tá escrito nesse livro é verdade? Kami. É um livro que fala... Que é... Olha só. É meio que um bilhete do meu avô falando que foi embora. É isso, mãe. Você não tem mais não? Tá. Não. Eu fui encontrado pelo... Ela é bonita? Eu não... O quê? Olha. Eu não tenho mãe. Eu fui encontrado pelo meu vô. Bom, Jotinha. Mas a partir de hoje começa o seu. O meu treinamento. O meu treinamento? Mas... O meu treinamento. Vamos ver se você é bom mesmo. Mas eu não posso fazer isso. Tem meu avô. Eu quero saber quando ele foi. Ah, não sei se você voou não. Cadê? Você é meio que me dê pra onde ele foi. Cadê você? Eu quero treinar a casa. Ah. Foi. Peraí. Gente, segue. Eu realmente tenho que fazer isso? Treinar? Eu não queria treinar. Eu quero treinar com o meu avô. Não com você. Ai. Que isso? Opa. A gente já vai saber. Ajo. Ah. Muito bom. Eu tô... Eu tô acabando treinando. Eu não posso. Não treino. Eu não posso. Eu tenho que seguir o que o meu avô quer, né? Eu já sei. Eu tenho que realmente treinar e vai que um dia eu encontre o meu avô depois que eu fique forte. Vai que ele volte. Tá. Opa. Opa. Como é que é seu nome? Cadê você? Ah. Oi. Vou pegar e eu venho. Como é que é seu nome? Ah. Ou. Ai. Que é esses negó... Ah. Ah. Jatinha. Ah. Que negócio chato. Ah. Esses ratos, sei lá. O que é isso? Jatinha. Você precisa ficar mais forte. Vem. Ah. Mas peraí. Como é que é seu nome mesmo? Eu não prestei atenção. Cami. Cami. Ah. Por que você tá colocando esse negócio? Pra você ficar mais forte. Eu tô com fome. Isso sim. Eu acordei e não comi nada. Ah. Então tá. Olha. Cadê você? Ai. Tô treinando bem. Eu preciso que você pegue... Ah. Três carnes pra mim. Pera. Ah. Ah. Sai de mim muitos. Pô. Ah. Muito bom. Ah. Tem mais um aqui. Ah. 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 Eu preciso de comida, eu tô cansado, eu tô fraco. Vamos ver o que eu pego aqui pra você. Aqui da minha mochila, cadê você, gente? Eu tô em cima da ca... Ah, que bicho chato. Pra que você tá colocando esses bichos? Toma, você precisa se hidratar. Se hidratar e comer muito. Ah, ah. Ai. Mas peraí. Vamos ver o que é. Ah, isso aqui bem que tava, poderia tá assado, né? Não, não. Bicho cru é mais, tem mais proteína. Mas peraí, me tira uma dúvida. Pra que eu tô treinando isso? Isso vai me ajudar em quê? Um dia você vai entender, Jatinha. Isso vai te ajudar a ficar mais forte e ser mais ágil. Porque como você pode ver, esses silverfishes que estão te atacando, eles são pequenos e muito rápidos. A torre? A torre do carinho... Sabe o que eu queria fazer mesmo? Era ir nessa torre. Eu sempre quis ir lá, só que meu avô nunca me mostrou pra que era. Eu tô pronto pra ir lá não, rapaz. Eu acho. Ah, mas eu acho que eu tô. Por que não teria pronto? Primeiro, pra subir a torre ficaria muito difícil. Mas tem que ficar lá. Ah, esses bichos, peraí. Ah, que bicho chato. Tem mais. Ah, tem mais. Ah, para de ficar invocando esses bichos. Não tem mais. Acabou. Tá. Ah, tem sim. Eu tô ouvindo. Olha, o que é que eu posso encontrar nessa torre? Nessa torre? Pronto. O que eu posso encontrar nessa torre? Eu não tenho carinho. Ele pode te te dar muita coisa. Tipo? Tipo habilidades. Que habilidade? Eu posso aprender a voar então lá? Ah, provavelmente. Tipo assim? Uh! É! Então vamos lá, ué. Eu quero muito aprender a voar. Tá, mas como você vai subir logo aqui, ó? Ah, não sei. Mas... Mas eu tô feliz que manda, para você ficar mais forte. Escalando. Vamos. Fim. Mas peraí, eu não preciso ficar mais forte, né? Vem, me segue. Eu preciso ficar mais forte, não acha? Porque eu vou colocar mais umas aranhas para você. Ah, bota muita coisa, porque eu tenho que treinar. Porque para voar, meu voo falava que eu tinha que ter... Vamos, vamos. Cate todas as aranhas. Ai, quanto bicho. Ah, 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 ah. Tenho um prezentinho para você. Ah, eu consigo. Ah, esses são nada contra mim. Ah. Ah. Isso é muito legal. Esse treinamento tá muito bom. Eu tô conseguindo, eu tô tentando no caso né, pera, esses vinhos são muito chatos, parece ser rato, ó, tô cansado, tá ficando de noite, vamos, me segue, acho que eu não tô preparado ainda, meu avô falava que voar é uma coisa, sei lá, eu vou continuar matando bicho, eu acho que é melhor, eu preciso concentrar mais, eu tô meio que sei lá, voando, sabe, voando eu vou te ensinar um truque, venha, venha para a torre, minha tia, pera aí, volta mais ainda, tô indo, tô cansado, isso assim, suba o gorro correndo, pera, vamos, você consegue pera aí, eu tô sentindo meio que alguma coisa, meio que de, de força de TP em mim, entendeu, meu avô falava que tinha, quanto mais TP, melhor, então, meio que eu tô com 18 ainda, meu avô falava que era bom ter muitos isso, sabe, haha, vamos ver se você fala para minhas aranhas, estão subindo, o que que tá acontecendo com as minhas aranhas, eu também não sei, eu só sei que, ah, eu sei o que que é, o que era, é que eu sou o poderoso de T acaba de expulsar elas, aqui, na torre de carei, não pode ser sparada daqui, então, Espera! Força! Ah, não sou fraco nada! Eu estou treinando! Isso sim! Porta aranha! Eu estou quase, hein? Eu estou quase atingindo um alto número de tempos em mim! Eu estou quase! Eu vou conseguir! Concentro aqui! Concentro aqui! Ah! Ah! Está vindo os bichos estranhos! Está pior! Então! Falta pouco! Falta! Falta pouco! 28! Vamos, Jatinha! Mate! Ah! Essas paradas de TP! Oh! Falta um! Para 30! Vamos lá, Jatinha! 30 TP! Está cansado! Isso sim! Olha só! Está chuva! Quanto mais chuva, melhor! Mas... Eu vou me concentrar para fazer essa chuva passada aqui! Eu estou com 30 já de TP! Será que não é o bastante? Jatinha! Eu só tenho problema! O quê? É! Me siga! O quê? Me siga! Tá! Uh! Ah! Eu estou muito cansado! Você não tem noção! Essa torre é... O quê? Na verdade, essa passagem só te leva até aquela partida em cima! Você precisa ir até mais em cima! Para aprender a voar? Sim! Me segue! Você pode subir! Não! Mas... Então... Você não tem aquelas nuvens voadoras não! Que meu tio uma vez me mostrou! Aí eu consigo voar até lá! Na verdade, o seu avô, né? É! Meu avô! Eu estou confuso! Então... Foi eu que dei aquela nuvem para ele! Ah! Então me dá uma! Eu tenho uma aqui! Ah! Isso! Pode! Use! Ah! 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 Ela está indo para o lado errado! Aí! Vamos, gente! Tô indo! Segue! Tô indo! Calma! Ah! 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 Eu vou cair! Ah! Você não tem alguma coisa de teletransporte não para me puxar até lá? Ah! Eu tenho! Espera! Vamos lá! Ah! Essas coisas! De novo! Isso! Eu tenho que triar mais ainda! Concentra-se! Concentra-se! Ah! Ah! Aí! Caraca! Que da hora! Tá! Eu falo com esse cara aqui, é? Ih! Fala com ele! Tá! O que que eu faço? Limbs, skills, fly! Espera! Eu não consigo voar! Ah! Eu acho que eu vou ter que treinar voar também! Eu tenho que treinar voar também! Fih! Eu sei onde você pode treinar! Onde? Na sala do templo! Ah! Eu acho que essa sala aqui, por enquanto o Jotinho não deve entrar não! Ah! Na sala do templo! Sala do templo ainda é pra gente mais forte ainda! O Jotinho que tava aí pra baixo por não ter conseguido voar! Eu vou ter que se dar, né? Vou ter que se dar essa skill aí pra ele, né? Porque isso tem que aprender a voar! Eu vou ter que se dar ele a voar! Ah! Caramba! Eu tô com medo de se dar ele a voar! Depois eu voltei e brinquei comigo! Por que que você machucou? Caramba! Caramba! Tá! Tá bom! É! Cabe! Eu não vou usar a sala do templo hoje não, tá bom? O meu xará! Enfim! Enfim! O que será que o Jotinho foi? Eu não tenho perigo no seu! Ah! O ar aqui em cima é bem verde, né? Nossa! Queria estar lá na minha casa, que é do maior deserto! Ai! Com os meus aprendizes! Com os meus aprendizes! Com a minha tartaruga! Ai! Que saudade que eu tô na casa! Mas o que que eu não faço pro voo do Jotinho? Tive que fazer vir aqui e se dar ele! Nossa! Eu tenho muita coisa pra ensinar pra aquele garoto aí! Aquele garoto não sabe o que ele espera! Ah! Ele... Pelo que eu entendi ele era o último Sayajin do planeta! Parece que o planeta dele foi explodido! Ele foi o único que sobreviveu! Ele foi o único que sobreviveu! Ele foi mandado pra terra! No asteroide! Acho que era algo assim como o planeta ele me contou! Tá! Tá legal! Tá legal! Eu só queria entender porque que tem uma vaca aqui em cima! É! Não entendo não! Eu tenho que falar com o Kahn depois sobre essas proteção! Com a sala do templo! A sala do templo eu vou ajudar ele a ser mais ágil! Mais um loss! Tem uma sala com gravidade zero! Bom! Eu vou... Vou ter que encontrar o Jotinho agora! Onde será que ele foi? Ele tava aqui em cima! Eu virei as costas e o garoto já desapareceu! Esse garoto aí é terrível! Meu Deus! Eu não sei o que eu faço com ele! Nossa! Mas tá bom! Tá bom! Eu vou... Como que eu vou decidir aqui? Acho que eu vou ter que usar o meu teleporter! Tá! Eu vou... Eu vou vir pra cá! Ah... Deixa eu ver! Acho que eu tenho a minha Nimbus aqui comigo! Pera aí! Será? Nossa! Nem pra voar eu consigo! E agora? Como é que eu vou ser um tal de um Sayajin? Bom! Acho que é por isso que meu avô... Me deixou por aqui! Acho que ele nem queria ver a desgraça que eu sou! Aaaaaaah! E... Eita! Você tá bem? Oh! Te encontrei, Jotinho! Te encontrei! Ah! Mas eu me coloquei lá de cima! Não é que eu consigo voar! Então eu me sobrevido a queda! É... Percebi, né? Que você consegue voar! E... Né? Você consegue voar! E eu não! Tá bom, Jotinho! Eu vim aqui exatamente pra isso! Preciso da voar! Ah! Tá bom! Eu já aprendi a voar! Eu já aprendi aquela skill lá! Só que eu não consigo me concentrar! Eu não sei fazer isso pra me voar! Oh! Relaxa! Você tem que esvazer a sua mente! Você tá muito preocupado! Porque o seu avô foi embora! Seu avô, meu pai... Sabe? Mas é... É normal! Acontece! 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 Você jogou fora! Joguei! Não quero saber se não, hein? Você jogou fora! Você que me deu! Não foi ele? Não! Mas eu peguei isso aqui dentro da casa! Ah! Então eu quero de volta! Ela é minha! Ah! Eu só abenço pra vocês! Eu não quero! Eu quero! Ah! Eu acho que não vai dar certo esse bagulho de Sayajin comigo não, hein cara! Vai! Acho que eu não nasci pra ser Sayajin! Não... Não tem isso! Ah! Eu consigo controlar um Ki! Ah! Beleza! Eu só não sei voar! Eu não sei voar! Que é o mais simples! Sabe por quê? Por quê? Não! Porque você tem esse pensamento de que eu não vou conseguir! Se você tivesse um pensamento assim! Ah! Eu vou conseguir! Você já tava voando! Você já tava lá em Vidas Nuvens! Olha só! Não fala comigo desse jeito não, tá? Eu sou mais velho que você! Você não me fala comigo assim! Você não! Por que que tá acontecendo comigo? Ai! Olha lá! Ai! 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 Eu perdi força lá em cima! Eu não consegui! Vendo! Ai! Quando eu aprendo a voar! Eu não sei! Eu vou com raiva! Eu não sei! Ai! Eu tô 3 dias! Ah! Consegui voar uma vez! Olha! Agora eu não consigo mais! Olha! Eu só consigo pular! Concentra em seus pés! Se concentra em seus pés! Imagina ele voando! Sei lá! Toda vez que você ficou meio furioso e conseguiu voar! Então! Pense de uma coisa que você já tava! Olha! Concentra! Olha o pé aqui! Concentra o pé! Eita! Pula só! Ah! Tem nada de concentrar o pé não, cara! Eu acho que assim pra ser essas paradas de sair aí mesmo! Concentra em seus pés! Fica bravo! Vervoso! Faz uma coisa que deixa bravo! Eu não consigo! Tô cansado! Olha! Olha! Eu vou comigo! Eu não quero nem olhar pra sua cara ou não mais! Sabe? Essas paradas aí não é pra mim! Eu consegui voar aleatoriamente! Isso aí foi você! Certeza! Que? Que? Se você não voar, eu vou colocar eles aqui! Muitos deles! Ah! Cara! Eu juro que eu tô ficando muito irritado! Ah! 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 Coloca agora, ué! Eu acho que eu consegui voar! Consegui? Ah! 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 Que garoto! Ah! Eu não vou matar eles! Mato, ué! Ah! Eu mato isso tudo! Eu consigo! Ah! 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 Muito bem! Ah! Toma a flor, querida! Ah! 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 Porque esse aqui é o que eu posso jantar lá na casa, hein! Pelo que eu vi, eu acho que só concentrar meu ki, e depois eu concentro tudo no meu pé e eu consigo voar! Olha só! Que? Ah! 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 Ser rápido, mais veloz. E a tarde de quê? Ah, devia usar. Mas, pera aí. Você falou que tinha um antal de sala? Ah, tá. O templo, mas acho que você ainda tá pronto pra ir pra lá. Ou se tá agora que você tem de novo, né? Ah, mas será? No templo, a gravidade de lá é muito baixa. Então, você não vai conseguir andar. Ah, então vamos pra lá. Vai que eu consigo. Tá bom, então me siga. Ah, pera. Consenso. E vai. Isso, moleque. Eu sabia que eu ia conseguir. Bom, não sabia não, né? Mas, eu tô conseguindo. Eu vou mostrar pro meu vô que eu consigo. Ah, eu vou ser um grande saiadinho um dia. Ah, todo mundo vai ver. Ah, yes. Oh, é claro. Será que eu posso ir nessa sala? Cadê? O que ele tá falando? Oh, e aí? Essa parada aí. Ah, muito obrigado, claro. E aí, ele fez muito que eu usassem a sua sala do templo. Tá, mas eu preciso comer pra mim ficar forte, não é? Ah, exatamente. Tá, pera. Eu preciso comer muito, muita proteína. Ah, proteína. Ah, proteína. A proteína subiu pela parede. Ah, tá, Dennis. Tá pronto. E agora, só entrar? Sim. Com certeza. É, mas não é pesado, não. Aqui tá normal, ué. Hum, é aqui. Eu tô falando aqui. Aqui? Ah, mas eu entrei aí. Ai! Onde é que eu vim parar? Ai, tá pesado. Bem-vindo à sala do tempo. Não sei se você vai ganhar a vida de zero. Ah, é aqui eu perco muita força. Ai, eu vou sair daqui. Não sei se eu dar a maior sorte e você vai ficando. Não, não. Vai rápido, rápido. Eu tô passando mal. Ah, eu fango, peço. Não ganha a vida de zero. Ah! Olha você. Eu tô aqui dentro. Ah, eu tô aqui fora já, ué. Eu vou já sair. Tá sorrindo. Tá ok? Ah, tá chovendo. Tá nevando aqui. Ué, um lado chove. Um lado tá nevando. O que que tá acontecendo aqui? Oxi. Meu ex, as coisas tá ficando meio louco. Ai, ai. Oxi. O que que tá acontecendo? Esse tempo... Oxi, parou. Ah. Mas cadê ele, hein? Okami. Cadê você? Ah. Cadê ele? Onde? Eu entrei na sala de novo. Ah, usa seu teleporte, ué. Vamos ver. Se concentra e... Mano, é... Solta o pé de saifo barra. Se concentra, vai. Eu tô aqui, gente. Atrás de você. Não tô vendo, não. Agora tá. Não tô, não. Tá aqui. Não tô, não. Tá aqui. Você tá brincando comigo, eu não tô? Eu não. Eu só tô ouvindo a sua voz. Eu quebrei uma coisa do bolso aqui, se você quer. Então... Quer saber? Eu vou lá pra baixo, tá? Eu vou pensar. Quanto mais? Não tô vivendo ainda. Já que eu não... Ah, eu vou lá pra baixo. Depois eu venho pra essa sala. Eu preciso descansar. Eu tô muito cansado. Ai. Uou, vou conseguir voar no ar. Eu tô aprendendo cada vez mais essa parada de voar. Ai, ai. Isso tá cada dia mais legal. Ah, repá. Agora tá vendo aí. Oi. Eu sei que eu tenho a transportação. Tá bonito hoje. Ah, mas obrigado. Ah, caraca. Nossa, o jatinho já tá bem, bem, bem treinado. Tá bem avançado. Ah, mas ele tem muita coisa. Não, acho que eu já estudei tudo que eu tinha pra ensinar pra ele. E até agora o voo dele não voltou. Pra onde será que aquele véio foi? Eu tenho a mínima ideia. Será que o jatinho tá preparado pra torre? Ah, não sei. Tá, torre eu posso explicar tudo pra ele o outro dia. Mas eu acho que o jatinho deve aprender agora a se transformar no Super Sayajin 1. Será que o jatinho, ele... Ah, ele tá com muito força. Ele é inteligente, é mimado. Ele sei lá. Ele está encontrado no mato. Ele é mal sabido que vem do espaço. Mas tudo bem, né? Tá, onde será que aquela peixe foi? Tá, eu deixei a comida aqui. Ele não comeu nada. Ele tomou leite. Ele comeu a salada de fruta e nem o queijo. Ué, aquele menino tem apetite de leão agora e não tá comendo nada? Caraca, será que ele sabe pra que servem essas esferas do dragão? Ah, espero que não. Espero que não. Vou nem contar isso pra ele. Tá, essa coisa aqui... Quebrou quebrar aqui com o gol dele. Deixou que isso aqui não tem utilidade pra ficar aqui no... Jatinho? Onde que aquele peixe foi? Ai, ai. Que saudade do meu avô. Já faz mal tempo que ele... Que ele se foi e nada de ele aparecer. Ah... Ai, eu não sei mais o que eu faço. Ah... Começou até a chover. Jatinho? Tá jogando, Jatinho? O que daí? Jatinho? Vem pra cá. Ah... O que é que você quer? Jatinho? Ah, o que é? A chuva vai passar. Eu tô sentindo que a chuva vai passar. Vou fechar isso daqui. Ah, a chuva vai passar, mas... O que eu tô sentindo não vai passar tão cedo. Olha, Jatinho, eu não sei que você vai morrer cedo, não vai com você porque eu tô aqui. Você tá me vendo aqui, você não tá me vendo? Tô. Então... Não é a mesma coisa, né? São 13 anos vivendo com ele. Não é... Jatinho, você tem que aprender a viver sozinho. Você não vai se entender quase na vida. Sua avó tá velha e vai morrer qualquer dia nisso. Olha, você não fala assim, tá? Porque você também tá velho. Então pronto. Mas tem as histórias do dragão. Não quer dizer nada. É, nada. É, eu tenho uma coisa... Eu escutei, tá? Eu sei das histórias do dragão. O que? Sei, eu sei das histórias do dragão. Eu até encontrei uma e coloquei ali, ó. Ah, meu Deus. Eu encontrei aqui. Juntar sete, pode treinar. É, não. O quê? Sete? Não sei muito das histórias aí, não. Tá, outra vez, outra vez. Tá, gente. Olha, eu tô pensando em te ensinar uma coisa nova. O quê? Ah, lá vem. Você já ouviu falar em Super Saiyajin? Ah, não. Nunca soube. Nunca soube que é Super Saiyajin. E se eu sou o último Saiyajin? Você é o Saiyajin. Não é o Super Saiyajin ainda. Ah, mas é. Pois é. Ah, tá. Super Saiyajin te deixa mais forte. Você fica mais forte. E como é que eu viro? Ah, cara. Será que você tá pronto pra isso? Precisa subir lá pra cima não, né? Pra ficar forte. Não, cara. Eu posso te ensinar aqui mesmo. Não, você tá ficando de noite. Eu acho bem que eu vou te ensinar pra ver. Você não quer dormir, não? Não, eu quero treinar a noite. Eu não quero dormir. Eu não tô com cabeça pra dormir. Ah, se eu posso treinar, eu quero treinar, ué. Vem em cima da árvore. Ah, não me obriga a subir aí. Ah, eu não consigo subir. Pera aí. Fracote, hein? Eu tô velho, velho. Tô velho. E daí que você tá velho? Em cima da casa é melhor. Por quê? Tem que ser em cima da casa. Ah! Entendi. Cara, se você tivesse falado aqui em cima da casa, você não ia ter falado assim, ó. Tô aqui já, tá? Ah, você é burro, hein? Caraca, e vai. Sobe. Aleluia, hein? Velhote. O que você me chamou? Hum? O que você me chamou? De velhote, ué. Eu tô velhote. Ah, não. Você acha que você é o novinho? O novinho das novinhas agora. Eu gosto de paqueirar a sua vida. O quê? Paqueirar a sua vida. Não vai adiantar nada, entendeu? Porque a voz não vai querer. Você sabe disso, né? Tá, ó. Ai, que ilusão, hein? Eu não, mas eu não vou se concentrar em cima da minha voz. Eu não, mas eu não vou se concentrar em cima da minha voz. Você tá me assustando. Você sabe disso, né? Minha voz. Sobe em cima, fica a falta de reta. Não. Subi lá embaixo, ó. Ó, ó. Subi lá embaixo, tá vendo? Eu vou entrar, eu vou te dar do meio baixo porcaria dele. Ah, vai lá então. Tô com a cabeça do meio patrinho, né? Quero pensar na vida. Paralelo de super saiagem. Queria mesmo estar com meu avô. Eu nem queria estar com essas coisas de saiagem e tal, mas... Ai, eu tenho que lembrar que... Meu avô que queria, né? Que ele mandou esse cara vir pra cá. Pra poder eu treinar e tal. Mas, peraí. Eu vou subir lá naquela torre. Ninguém nunca me falou que era pra subir lá. Eu vou lá. Eu vou lá antes que aquele velho até acorde. E ele me descobriu pra lá. Quero nem saber. Quero ir lá. Eu vou subir. Eu vou tentar descobrir. Ah. Pera, eu vou voar. Porque, né? Já que eu sei voar... Por que não? Ah, eu tô me sentindo pesado pra voar. E acho que eu tô ficando meio gordo. Certeza, hein? Eu tenho que dar... Uai, eu tenho um carinho aqui. Eita. E aí, moço. Oi. Eita. Courinho. Ah. Jope. Oh. Peraí. Meu avô. Meu avô. Meu avô. Eu aprendi a pular, mas eu já sabia pular. Ué. O que esse negócio desse aqui deve ser... Ah. Opa. Meu avô. Meu avô. Eu ganho... Ih. Oi. Ih. Você tá fazendo ver quem é a coisa do carinho? Não sei. Eu ganhei... Ele me deu isso aqui, ó. Ah. Uma senso. Ela cura você quando você estiver machucado, querida. Ela cura sua vida. Comigo. Nossa, vovó, hein? Eita. Nossa, carinho. Você tem aqui alguma coisa pra mim? Não. Não sei, senso. Ah. Eu também tenho. Ninguém liga o que você tem. O que você tá fazendo aqui? Você tem uma saladinha aqui na torre, já tinha. Por que você não me disse antes? Hã? Por que você não disse que ele ia virar sobre a saladinha aqui na torre? Sendo que aqui também é melhor pra virar, porque fica mais mal. Ah, você realmente quer me ensinar essa parada de super saladinha? Você quer aprender ou não quer? Ah, pensando bem, eu quero. Mas, mas aqui, aqui o carinha vai se incomodar, né não? Não, não aqui. Vamos mais alto. Segue. É mó sexo. Mó bonitinho. Tá pera. Ai. Ah. Eu tenho que subir mais ainda. Você acha que eu sou o quê? Eu tô me sentindo pesado. Meio gordo. Eu acho que eu tô meio gordo. Eu sou o homem ou é o rato? Ah, sou um saiadinho. Ah, já vou ser um velho. Ih, cheguei. Ai, eita. Ó, vamos. A gente vai tomar um pouquinho aqui, sacando. Cadê? Oi, eu. Cheguei aqui. É naquela sala lá, não, né? Não, na sala do templo, não. Você tem que ir pra outra coisa. Pra aqui? Mais avançada. É aqui. Ó, não me bate, não. O que você sabe se você é pra me estar me batendo? Ô, eu sou o responsável. Ah, fala logo. Vai, agiliza. Como é que faz isso? Conceita na sua respiração. Peraí, como é que você acha? Ué. Como é que você acha que isso aqui é melhor respirar? Porque esse aqui, o ar não é muito bom. Para de comer, vai. Ah, eu tô com fome. Vai gordo, hein? Não sabe a gente vai comer. Tá. Tá, vou concentrar. Só concentrar na sua respiração? Isso, concentra na sua respiração. Com certeza, a sua presidência é o comportamento. Isso. Você tem o sentimento de raiva, gente. Fica com muita raiva. Isso. Ei. Isso, muita raiva. Sente raiva. Meu que tava mudando de cor. Você tem que ficar com raiva. Quanto mais raiva você tinha, pensa nisso que eu vou te abandonando. Eu não consigo pensar no meu avô me abandonando. Ele não me abandonou. Pelo menos eu acho. Eu acho que ela ainda vai voltar. Vai, pensa, tá funcionando. Boa. Agora vê se você ficou mais forte. Não adiantou nada. Muito bom. Continua. Cadê? Bota uma coisa pra me batalhar aí. Você quer me continuar batalhar? Quero. Então vamos lá. Quero alguma coisa pra me batalhar. Vamos ver se eu tô realmente forte mesmo. Vai que não. Não sei. Ah, eu vou colocar aqui um adversário muito forte. Peraí, 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 peraí. Eu consegui virar um super sarrajinho? É. Vamos lá. Ah, aqui não aparece. A gente tem que ir pra baixo. Que a bajada segura. Vai. Ah, eu consigo ir lá pra baixo. Pese a me bater não, tá? Eu sei. Vai, coloca essas... Olha só. É cambada. Eu não consigo subir isso. Ai. Nossa. Tá como se não é feliz. Nossa, tá muito bom, gentia. Tá muito fácil isso. Bom. Olha só. E aí, esqueletão? Caraca, eu tô muito forte. Ok, vamos ver se eu consigo chamar o Cyberman. Cyberman, venham. Ah, peraí. Ele tá incrivelmente forte. Isso aqui é o quê? Isso é pra ser muito forte, é? Ah, você tá menos forte. Forge, eu acho que eu tô pegando algum jeito dessas paradas de sarrajinho aí, hein? Então vem, Cyberman. Critical. Vamos, Cyberman. Ataque-me. Ah. Ah. E é. Ah. Bebês, zumbis. Ah. Ah. Nossa, isso aqui tem... Tem quanto de vida? É muito forte. É muito forte. Mas eu consigo ver um até em um tapa. Não, matem eles em um tapa. Ah. 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 Tem mais um aqui. E aí, amigão? Ah. 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 Para de colocar esses zumbis. Ah. Então eu vou pegar os seus melhores amigos. Quem? Quem é meu melhor amigo? Você conhece, ele te ajudou muito no seu treinamento. Quem? Ah, não. Ah, não. Por favor, não. Tira isso. Isso é muito chato. Isso é muito insuportável. Sério. Não. Agilidade, gente. Agilidade. Agilidade, mira. Olha só, o que eu tenho que fazer? Uma estratégia. Explode bichinho verde. Ah, não. Acabei matando. Antigamente eu não conseguia matar ele. Ah. 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 Muito bem. Tá quase. Falta pouco. Ah. 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 Falta pouco. Apenas quatro. Não. Falta mais. Ah. Para de colocar isso. Eu não estou colocando. É só esses. Tem acabado seu treinamento cruz. Muito bem, Jotia. Uh. Tem muita coisa aqui. Olha só. Não, isso aqui eu quero Não, isso aqui não Desses ossos aqui, essas carnes podres Que eu vou fazer da sopa muito gostosa Só não vai ser pra mim Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um cocheiro Ai, ai Eu virei um super saque Meu treinamento tá cada dia melhor Jocinha Foda, vagabundo Você tá louco? Vamos treinar, vamos treinar Seu tapa dói Você é velho, mas seu tapa Meu Deus do céu, o que é isso? Ah, não, que novinho, hein Novinho, hein, 10 anos Você tá falando com quem? Vamos treinar Só pra avisar, a comida acabou Eu tenho comida aqui A comida acabou, não é mesmo Quer um filé? Eu quero Um bicho? Quer mesmo? Peraí, pega lá Vai, 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 velhote, vai, velhote, vai, velhote Você tá achando por causa de cachorro? Pega lá Vamos treinar Vamos treinar, velho Ah, não, calma Vem numa corteja, já quer treinar E você tá cansativo, não sabia Essa parada de treinar todo dia tá cansativo, viu? Não quer treinar Vem, só gostar da casa Uou Uou Você tá... Eu não sabia desse negócio aí não, hein Ah Eu sou o mestre de câmera Eu sei de tudo que você sabe Ah, não sabe nada Você não sabe sabe o que? O que? Eu sou lindo Você não sabia disso É uma pirada? Não, mas eu tô falando sério Vendo que você não sabia Aí você pensa que é uma piada Ninguém sabe disso, sabe? Sem querer Ah Tá, vem Nove Ah, ok Eu tô cansado Desce 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 Você tá achando que eu tô o quê? Num baile funk? No baile funk da terceira idade? Para! Você que fica subindo e descendo pra treinar o seu fundo Você acha que eu tô no baile funk da terceira idade? Aí que fica desce Sobe Desce Sobe Só for só Empina e rebola Empina e rebola Vai Eu entendi Ah, ok Você não é da época, não Ah, não? O quê? Ah, é porque você na terceira idade, né? Vigésima, milhão Quadragésima Sei lá Eu sou novinho ainda Aham Eu tenho mais pacarinha aí Quem? Eu sou novinho Mais pacarinha No baile lá Novinho, tipo Seiscentos anos? Ah, mais ou menos Ah Então você é um tal do maluco brabo Ah, Jotinha, Jotinha Eu quero que você vá aquela vaca lá Aquela vaca? Hoje você é capaz Ah, não Não quero ir lá, não Tá longe Tô cansado hoje Vai Sabe por quê? Vai, Jotinha Para de preguiça Um verdadeiro seragino não tem preguiça Olha Você vai parar, tá? O quê? Você acha que eu tenho medo? Não? Não Não mesmo? Não Eu sou um saiyajin E você não, ó Mas eu sou mais difícil que você Oh, vamos parar da agressividade aqui Porque acabou de chegar Já que você vai ter da linha É, eu quero Olha, eu deixei de ser saiyajin Vai, vai, vai Eu deixei de ser saiyajin Aí, ó Você tem saiyajins? Sou normal, ó Tá vendo? Tô normal agora Não tô mais super saiyajin não Tá vendo? Agora sabe o que eu vou fazer? Dormir Não Não Todos vão atrás daquela casa Ah, você falou que eu tenho que treinar como super saiyajin Mas eu não sou mais super saiyajin É Tá, isso aqui Nossa, nem trolagem Nossa, nem trolagem Mas eu sou bem que o senhor fome disso, né? Porque você é muito bom É pra ele fazer o que? Ataque a lavaca Vamos Onde o seu avô? Eu só vou Eu só sabe se eu tô fazendo essas paradas por causa do meu avô mesmo, né? Vai, eu e o seu avô O seu avô que mandou Eu não gosto de matar animais Eu já falei isso Vai Se bem que a carne dela é boa, né? Acabou Muito bem Isso é contato Viu como você tá ficando forte? Ah, isso eu já sei que eu tô forte Eu sou super saiyajin já Ah, peraí Só uma dúvida Depois do super saiyajin Eu posso evoluir mais? Consegue É É Eu não sei se eu devo contar isso pra ele agora Tira a dentadura da boca que eu não tô entendendo mesmo o que você tá falando Tá, tá, gente Você consegue evoluir, Fih Pra você fazer mais forte do que já é Sério? Mas eu não vou avicinar Não, agora Avicina aí, velho, na moral Vai lá, velho Não vai, por favor Não Ah, Fih Ah, depois você quer que eu seja Ah, treina Seja forte Só fica enrolando aí Não ensina nada Não sei do mal, hein? É um bombom Eu duvido você correr atrás de mim Que? Um bombom? Bombom Ah, bombom Ah Vê, Lucio Vê, mostra Tanto me bater Fã Fique, pega daqui Cara, você tá me deixando com raiva Você sabe disso, né? Oi? Você sabe disso, né? Cadê tu? Tô aqui, ah Ah, que velho chato Ó Sai parar Vê, Lucio Quanto mais você correr Melhor você fica na velocidade Não fica com nada Tô tranquilo Tá, tudo bem Jotinha É... Acabou a comida da casa Eu preciso que você vai... O seu avô Ele me disse que tinha uma plantação de abóbora Numa floresta Pra lá, mais ou menos Ele passou as coordenadas Não preciso me mostrar Ah, não vou não Eu não vou Sabe por que eu não vou pra lá? Eu vou contar Eu vou contar a história Senta aí Senta aí Senta aí Olha É... Lá Foi nesse lugar de abóbora e tal Isso foi onde tudo começou Você sabia, né? Foi onde o seu avô Ele me encontrou Ele me encontrou Então Foi onde ele me encontrou E eu não gosto de ir muito pra lá, não Eu sei lá Por lá Eu já fui lá Quando era menor Ah, mas você fez espaço Caiu lá Hã? Hã? Espaço? Que espaço? Nada Espaço do... Ah, quanto espaço aí, ó Você tá vendo não? O espaço Você tá achando gordo, é? Eu tô com fome Você vai deixar um bão velho Pobre e triste Com fome Aí, Bife Você não tem coração Isso não é sucesso Aí, Bife Eu preciso Vou pegar a comida É, porque você não vai Na nova voadora Aí, ó Sobe, né? Aí vai Boa Tá velho e gordo, né? Porque nem a nuvem tá aguentando Você percebeu, né? Eu vi Ela quebrou, viu? Minha coluna Travou minha coluna, Jatia Basta aqui, Jatia O quê? Sim, travou minha coluna Basta o quê? Tá bom, então, né? Travou minha coluna Super saia ali Ai Ai, ai Ele mandou bater nele Ai, agora eu certeza Ele voou muito longe daqui Como eu tava Acho que o da minha xílio Com o super saia ali Ele quer que eu não volou Não sei se eu fui lá Pro outro lado Será? Deixa eu ver se eu encontro Ai, ai Eu mandei o pé lá em Narnia Ai, ai Ferrou, hein? E agora? Como é que vamos treinar Com ele? Se ele não tá por aqui? Ô Ô Cadê ele? Caraca Ele sumiu Ih, rapaz Eu não sabia que minha força Tava tanto assim, não, hein? Ah, não Eu acho que eu tenho que Começar a controlar Essa força minha E parar de passar dos limites Porque tá meio complicado Tá, mas eu vou fazer o que ele pediu Eu vou Pra acelar Pra desculpar O que eu fiz com ele Eu vou nessa tal floresta aí Que lá Eu sei lá Eu encontro essas tal Dessas abobas Ai Já não vou mais Tá chovendo Quem diz que eu não gosto de chuva Ah, menino Ah Ah, não Oi Ô, tu acha isso graçado aqui? Você sabe onde que eu fui parar? Lá Do outro lado Da Cidade Cidade Você tá vendo que é floresta Só tem mato Não, mas pra lá Cala a boca Não interessa pra você, pai Eu vou pegar pesado Que você gosta Porque eu tô ficando Estressado Vai lá pegar a abóbora Anda Faz o que eu te mando Você que é o treinador E deveria saber a força que eu tenho Você vai lá agora Tá Mas pra onde? Na floresta lá Que eu te mando treino Que floresta? Descobre Ah, me fala Vai Ah, vai estressado Mas quanto mais Fica velho Mais Estressa Tudo Ah E agora? Agora eu tenho que procurar Onde é Nesse lugar Ah Ah Quanta coisa Que eu tenho que fazer Ah Vou ter que deixar logo Com o velho Babão Que não sai fazer nada Uou Eu tô mais rápido Oxi Caraca Que da hora Olha só Uou Uou Caraca Eu tô ficando cada vez mais forte Mas É por aqui Olha Eu não sei onde é essa floresta Mas Deve ser por aqui Ah Ele deveria ter me falado Deixa eu só voar Vai Vou voar E aqui eu tento encontrar O total dessa floresta Pra encontrar comida Pra ele Eita Tem um cara ali Ele tá falando Eu encontrei uma esfera Vou voltar pra casa Só tô tendo as três agora Ah Ele falou de esfera Peraí Ah Eu preciso voltar pra casa Eu preciso falar com o meu avô Quem será que é aquele cara? Ai não O meu avô não Com o meu treinador Ai Eu tô confuso já Eu não paro de pensar no meu avô Ai Quem será aquele homem? Ai Eu não vou pegar abóbora nenhuma não Ai caraca Ai rápido 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 Ah 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 Treinador Acorda Acorda Oh Acorda Ah 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 Olha Eu tenho um parada pra te falar Parada? O que que é? Tem um cara de branco lá na floresta Falando de umas esferas Que tem que pegar mais seis Quem é esse cara? Ah Como é que ele era? Me descreve Ele tá todo branco Com Eu só vi a perna dele Ele é branco Jatinha O que? Esconde Esconde essas esferas aqui A queda do seu bom que você encontrou Esconde Não me importa Não fala nada Só esconde Por que esconder? Por que eu tenho que esconder isso? Não me interessa Você tem que esconder Jatinha Por que? Eu sei Eu acho que esse aqui é Quem? Ah O Freezer Quem é esse Freezer? Tá Vamos lá então Tá Eu quero ver Não pode ser Não pode ser Não pode estar aqui na terra Não pode estar aqui na terra Mas você mandou Oh Pera aí Tem uma esfera dragão Nas suas costas Isso é desenho da sua camisa? O que é? Ah Você percebeu? O que? Ah não Eu não desenho o efeito Tá Caraca Vamos lá Você precisa ver ele Vim, vim, vim Ai eu não lembro Era por aqui Ai Oh E Pera aí Mas esse cara é muito do mal é? Ah Só 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 Você tá gago agora Você tá com medo é? Não Não É que Eu não posso te contar A real história Quem é o Freezer? Ah Eu só sei que ele é muito feio Juro Mas ele Ele viu o passado Com você Com a sua raça Mas Minha raça? Mas Mas eu não era humano? Hã? É ué Não? É Você é um humano especial Continua a vida sendo assim Tá bom então Tá Era Era por aqui Ai Caramba Agora eu tô todo bojado Não consegui pular Você também tá velho? Quando você fala comigo, hein? Era por aqui que ele tava Mas Não tá por aqui mais Aham Tá É sério? Ah Já sei o que você viu Aqui ó Foi essa árvore aqui Eu acho que tinha vindo alguém Já tinha Pelo amor de Deus Era só vindo aqui pra abóbora Aqui em cima Aqui ó Essa árvore aqui que você viu Não foi Olha quanta árvore branca Eu tenho aqui É sério isso? Não pode ser um príncipe Olha ele tava por aqui Nessa floresta Só tinha É sério isso? É sério isso? Olha que você Olha que você Pera Não era aqui não Era pra cá Eu acho Tá Era por aqui Vem cá Vem cá Vem cá Caramba E agora Será que Acredito nele Não gente É coisa da sua cabeça É impossível O que você tá falando Não é coisa da minha cabeça Ele tava por aqui É coisa da sua cabeça É sério isso? Você não vai acreditar em mim? Não Não vou acreditar em você Você tá falando Uma coisa impossível Alguém procurando as esferas A maioria das pessoas Nem sabe pra que servem as esferas Esse sol tá assim Tá todo mundo procurando E você acha que eu também sabia Dessas esferas Eu só sabia que isso aqui Se chamava esferas E acho que eu ia tá pensando nisso Por que? De questão de seis esferas Eu falei de seis esferas E a Guarda essas esferas Só que eu tô nervosinho Você acha que eu ia trazer Da minha cabeça do nada? Você tá tão teimoso Que eu mandei você Esconder essas esferas E tá aí com você Se Tá guardado comigo Você perde isso Jotinho Tem muita gente Ah tá bom Você acha que eu ia colocar onde? Qualquer lugar É mais fácil ficar com Super saiadinho De que em qualquer lugar Enterrado né? Mas você não sabe Dessas depender ainda Sozinho Você tá Eu tô treinando pra isso Mas você não acredita No que eu falo Primeiro lugar Você deveria Eu conheço Jotinho Você é fraco Você deveria confiar em mim Pelo menos hein Pensa pra Jotinho Você não foi pegar As abóboras que eu mandei Você tá muito Muito Tá quer saber Dane as suas abóboras Se você quiser comer Se quiser comer abóbora Vai atrás Já que você não acredita em mim Você não merece comer O que eu vou atrás Mas as abóboras então Eu vou lá As abóboras Você é muito Vai lá então Tomara que não volte Mais nunca Sai aqui Nada Falei foi pra ouvir Não foi pra gravar Se fosse pra gravar Eu colocava no gravador O que é Tá comigo Não Tô cansado disso já Eu falo as coisas Ninguém acredita Saudades do meu avô Se eu estivesse por aqui Acreditar em mim Nada Só fica enrolando Só fica falando Ah É mentira sua Ah Casa coisa Viu Que eu tenho que ficar ouvindo E agora Eu Fico mentiroso E preguiçoso Ah Eu ainda fiz o favor De levar Atrás de abóbora Pra ele Fazer tudo pra ele Ele vem Chega pra mim E fala que Ah não É mentira Que não existe ninguém Que é coisa da minha cabeça Eu não sou louco Eu não Uma Uma árvore falando Ah Não Não tem condição De ser uma árvore Eu vi Que tem alguém ali E agora Eu vou ficar nessa Não sei nada Sobre esse tal De Freeza Não sei a história dele Pode ser alguém perigoso E ninguém tá gritando em mim E eu posso me ferrar Sozinho Como sempre Ah Nem meu próprio treinador Tá Ai caraca Tá Quer saber Eu vou Vou ficar aqui na minha casa Amigo Porque depois Que eu sair daqui E acontecer alguma coisa Ele não vem falar pra mim Ah Pra você que fez tal coisa Não Dante Vou ficar em casa mesmo Vou sentar aqui E vou ficar quietinho Na minha Porque depois Se dá O mundo acaba Ele vai falar Foi culpa minha Eu vou ficar aqui Sentado Pensando na vida Porque é isso Que ele fala Que eu faço Que eu sou preguiçoso Então tá bom Então tá bom Vou ficar aqui mesmo Não quero nem saber Eu tenho medo De ele acabar Se perdendo lá fora Depois olha Aí depois Se ele se perder Vai ser culpa minha Aí meu avô Vai vir atrás de mim Aí eu vou ter Ir atrás desse velho Por causa dessa parada Aí né Vai que ele Ele se perde Aí eu vou ter Que tem que ir Atrás dele Pra trás dessas abóboras Já tô ficando Já tô perdendo a paciência Com esse cara Ah se eu tô perdendo a paciência Com ele Eu nem sabia Olha a próxima vez Eu juro que Que a parada Vai ficar tensa Por aqui Pera aí Eu tô ouvindo isso Pera Tava uma voz Muito longe Muito baixa Mas é a voz Do cara Que eu ouvi A última vez Pera aí Eita Pera aí Tô chegando perto dele Pera aí Deixa eu virar Super Saiyajin Porque qualquer coisa Ele Ele tá por aqui Opa Corta Tá Sua voz Tá muito baixa Tava baixa Tava muito baixa Tá Agora tá de boa Acho que é por causa Do jeito que eu faço a voz Que tá É a sensibilidade Relaxa Qualquer coisa Você muda a voz Tá ligado Aí eu mudo No pitif Tá Vamo lá Tenta falar mais perto Sei lá Grava Pera aí Pode ir Pode ir Oito mil o que? Que que você tá falando? Quem é você? Eu sou o Jotinha Pera aí Quem é você? A Jotinha Sai de perto Eu tô sentindo aqui Muita vida de você Olha só Acho que é melhor Você ficar muito longe De mim Não é possível Você Você não pode ser um deles Deles o que? Eu Sou Quem? Sou O que você quer saber? Você não sabe Quem sou eu? Não É quem é você Você tá nesse planeta Horrível Quem é você? Não interessa Eu só vim aqui Atrás das esferas Eu tô sentindo aqui Você possui Alguma Que esfera? Você tá louco Que é esfera? Esferas do dragão Que vai me tornar imortal Pera aí Você é o Freezer? Sim Então Uma história muito legal Sai aqui Pera aí Me tira uma dúvida Faz parte de você Ficar sua voz Aguentando Diminuindo nada? Sim Olha o sério Para de ficar rodando Assim do meu lado Que eu fico nervoso Tá? E quando eu fico nervoso E quando eu fico nervoso A parada A parada fica meio louca Aqui Você tem noção Coitado Ah você deve ser Um Sayajin Que deve ter vindo Pra Terra Quando era bebê Vindo pra Terra? Eu sou da Terra A gente contou não Você Era de um planeta O planeta Sayajin Onde eu matei Explodi o planeta E matei todo mundo Sua família Infelizmente você sobreviveu Então é esse o tal Do segredo do Frieza Ah Ah Seu planeta Não foi o único Que eu destruí Você destruiu O meu plane Espera aí Não Você tá ficando louco Agora faça as esferas Do dragão Senão você é obrigado A te matar Que esfera do dragão Não tenho nada De esfera do dragão Eu não sabia nem É como essa daqui Eu encontrei uma Aqui perto Me dá pra me ver? Ah Você acha que eu sou burro? Cara eu não sei O que é isso Eu não tô entendendo Nada dessa questão De outro planeta De Olha eu juro Eu nasci Aqui Meu avô me cuidou Entendeu? Ele me encontrou E me cuidou Não tem nada Meu avô Eu vou ter o prazer De matar ele Ah Você não vai fazer Isso com ele não Quando você fazer Isso com ele Primeiro você vai Sem passar Por mim Rápido Ó Você sabe Que se eu te dar Um tapa Você vai voar Muito longe Para de ficar Rodando Tenta Tenta me atingir Você não vai conseguir É? Oi Vamos Espera Ah Tadinho Desfraiadinho Espera Onde é a lua cheia? Não Não é Eu tenho A lua cheia Eu tenho que Eu tenho que ir embora Por que não? Volta aqui Eu volto Não tem isso de voltar aqui não Para onde você está indo? Ah Vem cá Vai Eu tenho Ele não vai voltar Caraca Ele voa muito rápido Ah Então esse freezer Existe mesmo Só que ninguém acredita em mim E agora ele Ele falou que destruiu Uma planeta Que Ai Eu não estou entendendo mais Nada que aconteceu comigo Ninguém me conta nada E quando eu falo as coisas Ninguém acredita em mim Ah Isso está cada dia mais complicado As pessoas deveriam começar A me falar as coisas E começar a acreditar em mim Porque Desse jeito não vai Não está dando certo Eu 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 sei Como um Se fosse Sei lá Alguém Alguém que não soubesse de nada E as coisas se desmoronando ao meu redor Ele ainda falou das minhas esferas do dragão Que meu avô tinha Tá Eu vou deixar Isso aqui vai ficar guardado comigo Ninguém vai pegar essas esferas E ele ainda falou de Matar o meu avô Ele vai sonhando com isso Porque pra ele fazer isso Eu vou treinar tanto Que eu vou destruí-lo Ah Ele nunca vai pensar Em topar no meu avô Em topar nas pessoas que eu goste Porque senão Vai ser muito ruim pra ele Ah Ah Será que o Jotinha Não veio pegar essas abobras Eu pego Eu pego Mas será que eu fui muito rude com ele Ai peraí Deixa eu pegar essas abobras aqui Ai caramba Oh bimosa Que bom que você veio aqui comigo Bimosa Eu lembro de você Tá Fica aí bimosa Ai Nossa mas Ai eu não sei Será que eu fui muito rude com ele Ah mas o Vandeiro O Vandeiro disse que ele é um pouquinho assim Teiboso mesmo É Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui Ai Tá onde tem mais abobras Tá onde tem mais abobras Toda vez fazer uma supinha iliciosa de abobras Mas E se Ele estiver falando a verdade E se o Frieza Realmente veio pra terra E trazer as esferas Ah Eu conheço a história do Frieza Ele 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 terminou o planeta do Sayajin Explodiu Matou todo mundo Ou pelo avesso O Jotinha foi o único Que conseguiu se livrar Alguém provavelmente mandou ele ir pra terra Ah caramba Será que a missão de liquido a terra É Destruir o Frieza Não sei A terra vive tendo problemas Tá Eu preciso coletar todas as abobras Aqui Ai Deixa eu pegar isso aqui Tá Quebra isso aqui também Eu não gosto de folha Será que caiu uma baçã Eu gosto de baçã Vou levar pra maçã pro Jotinha Vou pedir desculpa pra ele Ai Caiu o mundo Vou plantar lá perto de casa Ai Sai Sai Ai Eu quero essa abobinha Supinha de dobra Eu vou tomar Bem quentinha Vou fazer minhas opiniões Mimosas É inserção Mimosas Muito obrigado Mimosas Não arroba dessa Minha exploração não Tá Deixa eu ver como é que tem o tempo Tá de noite Será que o Jotinha já tá dormindo? Eu tô bem longe de casa Tá Eu pergunto se eu consigo ver a casa daqui Eu consigo ver se tem alguém lá Tá Beleza Ah Nossa Pera que eu tinha visto alguém lá Alguém voando Ah Pera aí Eu consigo ver Meu Deus O Jotinha tá Ele tá falando com alguém Pera aí Pera aí Eu não consigo ver Eu preciso ir pra Mais pra frente Mais pra frente Pera aí Eu caí aqui do mato Pera aí Eu tenho que avistar de longe Aqui Tá Acho que eu consigo ver O que o Jotinha tá falando? Ah Meu Deus Ele É verdade É o Frieza O Frieza tá voando Ai Caramba O Jotinha tinha razão Eu preciso voltar pra casa agora Agora ferrou tudo, né Um tal de Frieza por aqui Ninguém quer me ajudar Ninguém me entende Aqui nessa casa Ai Pelo visto Eu tô ferrado Vou acabar morrendo Vai acabar matando todo mundo Ai Eu tenho que pensar Numa forma de De conseguir De conseguir tudo Sério De conseguir É Lutar Pra defender Minha família Minha família não Meu avô, né Ai E primeiro eu tenho que encontrar Meu avô Pra saber O que fazer com ele Pra ajudar ele Porque Se eu ficar aqui Eu acho que não tá Eu deveria ir embora daqui E pronto E Mas se eu for embora Eu também não vou ter treinamento Com aquele cara Jotinha O que é que você quer? Já vem brigar comigo Eu não tô com paciência pra nada Não, não Não, não Não, não Quando eu tava lá pegando as abóboras Nem vem, nem vem pegando as abóboras Não aguento mais você falando de abóbora Cala a boca, Jotinha Eu acredito em você, Jotinha Hã? Eu acredito Eu vi você conversando com o Frieza Ele tava em frente à casa Quando eu tava pegando as abóboras Agora você acredita? Ai, cara Jotinha Agora é tarde Sabia, né Agora que tá muito tarde Pra você acreditar Ah, beleza Dá um jeito de Matar o Frieza Você tem que dar pra ele É muito forte, Jotinha Olha só Ele simplesmente fala Sabe o que pra mim? O que? Que tá em busca Dessas esferas do dragão Jotinha Você precisa esconder isso Não Ela vai ficar comigo Jotinha Se ele juntar sete esferas do dragão Ele pode colocar o Shilong E ficar imortal Vem pra casa, Jotinha Olha só Escuta Ele me falou muita coisa Que eu até não tô entendendo mais nada Teve a parada que ele falou que Que quer destruir tudo Que Jotinha Senta aqui, Jotinha Que destruiu o planeta Já destruiu o meu antigo planeta Eu não tô entendendo não sobre isso É, Jotinha Então Você veio do De outro planeta, Jotinha O seu avô me contou tudo De outro planeta? Sim Que outro planeta? Do planeta Sayajin Ah, então é isso Infelizmente Batou todo mundo Que tinha ela Todo mundo me enganou até hoje São mais de treze anos de vida Ele Destruiu Explodiu O planeta Sayajin E o planeta Namakuzudin E agora ele vem atrás de mim Não Eu acho que ele tá atrás das esferas Ele não pode destruir a Terra Olha só Porque ele precisa das esferas Ele falou pra mim Que Quer destruir As pessoas estão do meu lado Que ele falou Ele falou que ele mata meu avô Ai, cara E agora? O que a gente vai fazer, Jotinha? A gente precisa de um plano Ah, agora você vem culpando Pra acreditar em mim naquela hora Você não tava acreditando Ok? O seu avô foi embora Porque Olha só Está cheio de segredinho vocês, né? Eu tô te contando tudo Você quer saber ou não quer? Tá Fala Então É É uma coisa que assustou o Freezer Ah, eu não consigo Tá Uma coisa que assustou o Freezer É Você Na lua cheia É? Por isso Talvez seja por isso Que ele tem ido embora Sim Ele falou de alguma coisa de lua Sim É porque na lua cheia Você vira Ai, cara O tipo um macaco gigante Que pode ficar mil vezes mais forte O famoso Osaru Mas como é que eu viro isso? É na lua cheia Você precisa da sua cauda Pra poder virar ele Mas aí o seu avô Meio que Cortou Ele E como é que eu vou transformar Nisso agora? Tá Ele cresce Sua cauda cresce Corpo no tempo Mas isso passou muito tempo Ele não cresceu Por acaso não tem um rabo não Você tá vendo algum rabo aqui? É porque o seu avô cortou Mas ele cresceu Ele pode ter crescido Ah, meu rabinho Não tem nada aqui Você tá vendo não? Tá Eu lembro que Quando você foi encontrado O seu avô me disse Que você tava sem rabo Depois cresceu Você virou O seu Osaru E quase destruiu a casa Depois não lembrou Absolutamente de nada Mas eu não lembro Realmente Não lembro Desse negócio de Osaru Aí Tá, mas como é que eu vou derrotar Esse Frieza? Então, Jotia Você tem que ser treinado Você precisa ficar mil vezes mais forte Todos os dias, né? O poder do Frieza O que é dele é mais de um milhão, Jotia? Tá, mas Sei lá Não tem outra coisa não Peraí Você tem me falado Que tem alguma coisa melhor Que Super Saiyajin O que é isso? É Você pode evoluir O seu Saiyajin, Jotia Evoluir o Saiyajin Mas como? Sim, você pode Eu vou te ensinar Ele pro 2 Super Saiyajin 2 Agora? Ah, cara Eu não sei se Eu vou me atender Então é seu amigo também Que pode te ajudar Mas ele tá bem longe O nome dele é Goku Mas ele mora muito longe Olha só Sim Vamos focar aqui Tá, tá Vamos focar Eu preciso Ficar forte O Frieza tá aqui no mundo Entendeu? Você precisa Proteger essas esferas Mas o Frieza O Frieza não pode pegar Por isso mesmo Então você tem que me ajudar A esse negócio de Saiyajin aí Ah, tá bom Você quer aprender hoje? Quero, né? É melhor me prevenir Do que remediar Deixa eu ver Ah Fá, tá Como é que eu faço isso? Lembra quando você aprendeu A primeira vez Se transformar no Super Saiyajin? Lembra Eu fiquei com muita raiva Exatamente Eu preciso agora Que você tenha Dois sentimentos, Jotia Qual? De raiva De fúria Quero que você tenha vontade De tacar alguém Quando você estiver com raiva Raiva e fúria A mesma coisa Imagina o Frieza O Frieza falando Que ia matar o seu avô, Jotia Tá Se concentre Faz boa na primeira Ah 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 Eu não tô conseguindo Nem meu Saiyajin Eu tô conseguindo Ai, cara Você desvazia a sua mente, Jotia Desvazia Eu não pense em nada Ah Eita Pera Vamos lá Tá Eu posso ficar Sei lá Eu vou subir aqui Nessa avô E vai Fique Fique no alto Quanto mais alto Melhor Ok Tá bom Então Respira Carrega Calma Tá Virei Saiyajin Mas eu não tô conseguindo Outro Eu só consigo carregar Meu Ki Eu consegui? Conseguiu Você tá evoluindo Cada dia mais Peraí Vamos testar Vamos testar Jotia Minha tia Será que eu consigo Colocar Você sei lá No outro lado Do planeta Ai Ai Minha tia Para, minha tia Para com isso Jotia Você também é muito forte Claro, né Fica longe Jotinho Calma Eu tô conseguindo Aumentar minha força Vai Ouvi você Você precisa derrotar O Pril Não me bate Vamos Super Saiyajin 2 Ah 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 Eu não consigo Um bater Ah 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 Vamos boneca Ah 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 Tá cada vez mais complicada Essa parada Super Saiyajin 2 Eu consigo, sei lá Não chegar Só que eu não consigo Me concentrar A força toda em mim Não, mulher tia Eu confio em você Tente Ah Ah Tá quase lá Ah 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 Isso Ah 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 Não tá indo Você consegue Ah 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 Sei lá Sei lá Você tá meio que Muito forte É É Realmente vai Eu sou bem forte Vamos Tente Ah 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 Fique quieto Ah Ah Realmente Você tá Tá forte Mas ainda não é o suficiente Pra matar o friso Olha Pode todo mal Mas tem uma coisa que você não sabe Peraí Tinha Tinha Ah Outra esfera Tinha Tinha você já tem 3 Isso O Frieza tem vários E você sabe o que isso quer dizer Que? O Frieza vai vir com tudo Eu preciso de você Ah Ah Não E até agora eu só consegui fazer o treinamento pro Super Saiyajin 2 Eu não consigo Virar o Super Saiyajin 2 Ah Já disse Não precisa conseguir Ah 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 Vai Respira Pela Ah 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 Vamos Jatinha Ah 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 Vamos Ah Ah Você é muito forte! Vamos, Jotinho! Eu tô cansado demais pra essas coisas, Jotinho. Ah, então quer dizer que eu sou bestial de dois aqui? Ah, conseguiu me deixar cansadinho. Ah, minha gente cansadinho. Ah, minha gente cansadinho ainda. Eu posso te bater daqui. Ah, Jotinho. Vamos pra casa. Eu preciso descansar. Mais uma vez eu consegui colocar ele pra voar. Ah, eu aprendi o Super Saiyan 2 rapidão. Tá evoluindo cada vez mais. Daqui a pouco vai Jotinho aqui. Cascote toda ferrada. Ai, ai. E aí, vamos treinar ou não? Ah, não sei não. Ah, vamos lá, vai. Eu preciso pegar essa parada de Super Saiyan 2. Eu tô cansado. Eu tô conseguindo me transformar, mas... Eu quero treinar. Eu quero matar bichos. Vamos logo, vai. Aí. Eu tô velho, Jotinho. Eu preciso dormir, Jotinho. É? Eu vou falar assim, sabe o quê? Olha só. Freezer, tem 3 aqui pra você. Não, não. Tira isso, tira isso, tira isso. Me dá. Me dá o último. Não, não vou te devolver. Me dá. Vem pegar. Vem pegar então. Você quer treinar? Então corre atrás de mim. É melhor você me entregar isso. Você sabe disso, né? E aí? Olha, você sabe que você tá brincando com a coisa errada. Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Que suportável. Não consegue me alcançar, não, Jotinho. Jotinho. Cadê? Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Eu vou jogar o lugar aqui. Não joga. Jotinho. Você tá louco. Vem, Jotinho. Vem, Jotinho. Você tá louco. Você sabe que o Frieza tá atrás disso. Ele sente a energia dela. Ele sente, Jotinho. Mas você tá vendo com o Frieza por mim? É? Ele sente a energia. Por isso mesmo. Ele sente a energia e ele vai vir aqui. Você tá louco? Que tipo de energia? Ele ficou perto de mim e falou que senti a energia das esferas do dragão em mim. Ah, Jotinho. E pode sentir seu querido também. Você tem que aprender a esconder o seu QI, tá? Pra ninguém sentir. Porque eu estou sentindo ser muito forte. Ah, eu não sei. É por isso que você deveria me treinar, né? Aumentando cada vez mais. Tá, ó. É, eu tô ficando cada vez mais forte. Eu quero pra você esconder o seu QI, Jotinho. Você tem que imaginar você como uma pessoa normal. Olha, pronto. Pera aí. Aí. Muito bom. Muito rápido até. Ah, isso aí eu já sabia, ué. Olha, grande senhora. Não foi eu? Ah, sozinho, eu aprendi. Agora, ó. Eu disse que você não escondia o QI, sendo que só quem sentia a gente. Não, mas eu não sabia que eles escondiam. Eu sabia que... Sei lá. Só sei que eu senti uma coisa melhor. Cadê você? O que você vê na casa? Tô lhe vendo já, tá. Oi, Jotinho. Oi, Jotinho. Me ajuda a treinar. Tô ajudando. Eu vou te dar uma voadora que tu vai voar lá em Naraia. Essa bateria é um velhinho como eu, Jotinho. Você já tomou longe de dois trapas que você voou longe. Você lembra disso? Falou. Você sabe que eu tô sem QI, sem nada, né? Eu sou alguém que pode te ajudar. Mas eu não sei se você tá preparado pra conhecer. Ah, então me ajuda a preparar. Jotinho, vamos virar de Picscord? Não. Vamos ver se você é bom pra rastrear o QI das pessoas. Quero que você rastreie o meu QI dessa floresta aqui. Ah, que velho insimportável. Passa cada treino, nada a ver. Vai lá. Tô felizão. Ele acha que eu não tô vendo ele. Ele acha que eu sou cego. Mais ou menos. Tá bom. Ah, eu não tô conseguindo me concentrar agora. Por causa dele. Falteia! Ah. 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 E aí, velho. A gente tá chegando, tá? Só pra acostar. Ele acha que eu não sei voar e não consigo encontrar ele voando, né? Ah, filho. Eu sou pico-drone. Olha só. Cadê, velhão? Cadê, velhão? Cadê, velhão? Cadê? Ué. Eu vou tentar sentir o que dele. Ah. Pera. Ah. Tá ficando forte. Pera. Sei lá. Eu sinto um pouco, mas depois eu... Ah. 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 Muito bem. Sei lá. Ah. Ah. Ah, muito bem. Você sentiu um cair, pai? Parabéns, Jack. Ah. 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 O que é que você quer? Ah não! Ah não! Nessa câmera não é possível! Vem cá amiguinhos! Ih, trouxa! Vem aqui! O que é? Vem até você! Ué, mas... Eles morreram só! Vamos, jantinha! Você não gosta dos seus amiguinhos? As traças! Traças? Eu odeio elas! Ah, elas são insuportáveis! Vamos, lute com elas d'água, jantinha! Aqui é mais pesado! Ah, mas tá fácil, Elis! Um tapa, elas vão morrer! Oi, jantinha! Você acha que elas não sobem o bloco, jantinha? Ahhh! Vamos! É muitas! Calma! Você acha que eu sou só... Quantos? Pra tá... Pra tá assim? Frisa, não tem? Tenho! Mas não preciso, velho! Ahhh! Quanto bicho! Eu poderia ter algum poder, né? Pra soltar, sei lá, várias coisas ao mesmo tempo, pra matar isso tudo! É... Eu tô pensando nisso, jantinha! Eu acho que eu vou te levar até o meu... Meu amigo! Quem? Assim que você matar todas as traças! Ah, isso tá sendo impossível! É cheio! Olha isso! Vamos, jantinha! Ahhh! Ah! 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 Mas estão sempre fieles fortes! Você tá fazendo alguma coisa pra tirar ele! Ah! Quanto bicho chato! Faltam muito poucos aqui! Ah! Eu tô com muita fome, pera! Ahh! Ah! Ah! Eu tô muito fraco! Eu preciso regenerar minha vida! Ah! Ah! Agora eu tô de volta pro comando! Vamos, Jotinha! Falta pouco, Jotinha! Para de quebrar esses blocos! Que sou eu! São as traças! Que bicha chata! Falta menos de cem! Cem! Uma coisa é cem, outra coisa é mil! Não, não morrem! Boa! Falta muito pouco, você está ficando mais forte! Elas também estão muito fortes! Nossa, isso aqui não era tão forte assim não antes! Força! Você é um homem e um rato! Agora eu estou super Saiyajin 2! Ah! Impestáveis! Ah! Ah! Boa! Ah! Falta pouco, Jotinha! Ah! Elas são ruins de acertar! Espera! Apenas uma! Boa! Muito bem, Jotinha! Tem uma aqui! Vamos! Ah! Puff! É bem! Você conseguiu! Tem mais aqui dentro! Vamos! Ah, dane-se! Eu não quero saber! Acho que você está preparado para conhecer meu amigo! Quem? Ah! Não me fala! Mães, cadê você? Tô subindo! Não tá! Tô indo! Você é muito herda! Sua cara! Olha para trás! Tá! Quem é esse tal desse teu amigo? Tá! Vamos para casa que eu te explico! Vou te explicando no caminho! Lá a gente pega o caminho e vai para a casa dele! Eu estou cansado! Isso sim! Vou para o lado errado! Ah! Você não sabe! Nossa casa é para lá! Você não sabe isso! Ok! Jotinha! Antes eu tenho um segredo para te contar! Que? Você está cheio de segredinhos, hein! É! Tá! Vamos! Vamos! Eu te explico no caminho! Tá! Estou indo! E você? Estou voando! Você sabe não! Eu já sei voar! Ah! Eu esqueço as coisas! Eu sei que você esquece de amnésia! Você é velho! Olha como você fala comigo, hein! Não tem nada a ver! Tá! Onde é essa casa? Vai lá! Onde é esse lugar? Tá! É por aqui! Isso é velho! Você não fecha a porta de casa, né? Então! Já tivemos juntos! Que eu tenho que te contar algumas coisinhas sobre esse meu amigo! Mas não! Vamos! É para cá! Para cá? É para aí? A gente veio daí! Sim! É para lá! Mano! Você que sabe! Ai ai! Já estou cansado de tanto caminhar! Mas fala logo desse segredo! Vai! Tá! Onde você está? Você está muito longe, Jotinha! Estou atrás de você! Você é cego! Ah! Mas não! É! Sabe o que é? Milpinha! Chiqui Batismo! Coisa de velho! Tá! Então conta! Então, Jotinha! Esse meu amigo se chama Goku! Ele é muito forte! É! Aquele que você estava falando naquele dia! Sim! Eu acho que ele vai te ensinar muita coisa nova! Ah! Então! Que bom, né? É! Mas! Ele tem outra coisa! Mas ele é bem mais poderoso que você, Jotinha! Ah! Então tem tempo aí, né? Melhor ele ser mais poderoso que eu! Porque pelo menos ele vai ensinar alguma coisa! Cadê você? Pera aí! Eu estou indo! Ah! Que velho, hein? É que eu estou velho! Minha coluna! Não posso pular muito, tia, tia! Ai! 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 3, 2, 1, hein! Ah! Onde é essa casa, hein? Tô logo, Jotinha! Tô cansado já! Ah, vá! Tô me chegando! Tô me avistando! É ali? É ali! Ah! Eu sinto uma força... Uma coisa mais forte por aqui! Goku! Tô chegando! Goku! Cabeu, Jotinha! Hã? Vem! Tô indo, ué! Ai, ai! Tô cansado, sozinho! Ai! Tô lá! Tô chegando do seu treinamento! Oi? Ah, é! Tudo é bom treinamento! Tô vendo nada! Tá cadê? André cadastro desse homem! Aqui! Aqui? Não! O que que tá aqui? Eu sempre quis dizer o que que tá aqui, mas o Goku nunca deixou, hein! Opa! Oi! Eu sou o Goku!